Olá tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja bem-vindo eu me chamo Sostêner Silva e esse canal é de alta segurança e responsabilidade, que tem o intuito de trazer acontecimentos e histórias reais. Então já deixa o seu joia e se inscreve no canal que vai ajudar muito. Colocamos vídeos todos os dias no canal. Necronomicon, o livro mais perigoso da humanidade, foi finalmente rebelado. Lovecraft, um autor estadunidense, encontrou através de diferentes romances, um livro que tinha as fórmulas mágicas para invocar o sobrenatural e dominar a relação espaço-tempo. Algumas pessoas procuraram a cópia impressa deste livro, porém não existe. Segundo os especialistas, esta edição é uma das mais perigosas da humanidade, já que seu conteúdo pode levar o leitor à demência e à morte. O nome do livro é Necronomicon e conta com profecias e feitiços, que se forem feitos pelas mãos erradas, podem resultar em danos irreparáveis. Este livro também mostra a realidade da história do mundo, com rituais obscuros. Os especialistas têm criado grandes mistérios sobre a edição e muitas cópias falsas vêm ganhando espaço. Necronomicon de Lovecraft nada mais é do que uma obra de ficção que mostra pistas sobre a verdade existente na sua história. Alguns estudiosos acreditam que Lovecraft sabia que não era correto revelar esses segredos através da sua ficção. De acordo com Lovecraft, Necronomicon foi escrito pelo árabe Abdu'l-Ozrei também conhecido como Ibn al-Raoum de Ur-Hazes. Ele nasceu em 827 no norte do Afeganistão e tinha o Islã como religião. Hazes estudou sufismo, teologia árabe e cristã, além de escrever diversos livros de teologia e filosofia. Após vários anos de estudo do ocultismo, Hazes começou a realizar peregrinações em locais remotos e selvagens. Ele viveu por meses com um professor desconhecido antes de desaparecer por cerca de 10 anos no deserto vermelho do Ruba Al-Khali. Segundo ele, viveu durante este período na cidade perdida mítica de Irão e estudou os ensinamentos antigos e secretos. Depois deste período, foi para o Egito visitar cidades importantes como Alexandria, Cairo e Mempis. Hazes escolheu dedicar o resto de sua vida em estudo das ciências ocultas e escreveu seu livro, Aosif. Devido ao conteúdo, o livro foi proibido e as cópias destruídas. Em de 1100, Aosif foi traduzida para o grego e provavelmente no mosteiro de S.T. Pau, o eremita no Egito, sob o nome de Necronomicon. Em 1211, a tradução grega foi proibida e as demais cópias conhecidas, queimadas por ordem do patriarca de Constantinopla, Michael IV. Já no início do século XIV, o Aosif foi traduzido para o latim através do Arnaldo Villanova. Em 1389, o Papa Bonifácio IX baniu todos os livros associados ao Aosif. A norma era queimar todas as cópias, porém a tradução grega do Necronomicon chegou a Rússia em 1453, na queda de Constantinopla. Há indícios de que Rasputin possuía um desses livros, presente da terceira esposa de Kisar Nicolás. Só há conhecimento da cópia do texto original em árabe Aosif, pois a tradução grega foi destruída ou roubada no momento em que os beduínos saquearam o mosteiro de S.T. Pau. Nesse episódio, sua biblioteca também foi incendiada. Mas, o alquimista alemão Teofrasto Paracelso produziu sua própria tradução para o alemão, em 1541. Em 1648, os suecos em Praga conseguiram uma cópia do livro de Paracelso, mas segundo os especialistas, ele pode ter sido destruído em 1697, no incêndio no Palácio Real em Estocolmo. No século XVII, o livro foi traduzido em inglês pelo místico John Day, porém não foi publicado até sua morte. Mas o que há exatamente neste livro? O livro ensina a dominar a mente de outras pessoas, tornar-se invisível ou até mesmo se transformar em um animal. Há também capítulos do que ensinam venenos e rituais pagãos. Até hoje não se sabe qual foi o objetivo da criação de uma nova versão do Necronomicon, mas muitos acreditam que é razão e além dos fins lucrativos. O livro fala sobre a mitologia suméria, porém mostrava também a mitologia da Babilônia. Além disso, na introdução, era possível observar as criaturas primitivas e outras introduzidas nos mitos de Lovecraft como deuses e demônios sumérios e babilônios. Era possível perceber na edição uma mistura de mitos da Misopotâmia e uma história sobre um homem conhecido como o árabe louco. Todas as cópias existentes estão escondidas. Qualquer tentativa de divulgar o conteúdo do Necronomicon acaba em tragédia devido aos acidentes das moldições presentes no livro. Fonte, para os curiosos fotos, reprodução para os curiosos. Eu já me despeço por aqui agradecendo a você por ficar até o fim. Fica com Deus e até logo.